Muito bom dia meus amigos, que Deus abençoe aí a sua vida, ainda aqui tentando assimilar essa derrota do Vitória, que ao meu ver não foi justa a derrota do Vitória, eu acho que fizemos um jogo para no mínimo ter empatado a partida, no mínimo ter empatado a partida, o adversário não mereceu ganhar, estava nítido no rosto, no semblante do torcedor, rival, dos jogadores, do técnico, que eles estavam se borrando de medo do Vitória e isso estava na expressão do rosto deles, mas enfim, futebol é assim meu amigo, ou você entra concentrado os 90 minutos, ou em um ou outro lances pontuais, você vai acabar sendo penalizado, e nesse vídeo nós vamos mostrar agora para você a análise da ESPN, falando aí do jogo, do Bavi, explicando aí o que eles acharam do jogo, né, por que que o rival venceu, por que que o Vitória não conseguiu vencer, então nós vamos escutar isso agora, beleza? Então vamos lá. 2x1 no Vitória, e a gente vai vendo os lances aí do jogo na Arena Fontenova, o Vitória ainda teve um jogador expulso, né? Aí você fala, não, poxa, o Vitória saiu na frente. Aí a gente falava do Fortaleza e Ceará, a diferença do time da Série A para o time da Série B, mas eu acho que assim, se você avaliar do ponto de vista, a técnica... Eles vão falar aí dos melhores momentos, vamos ouvir aí o que achou a ESPN do Bavi. E o Vitória ganhou no Barradão no Campeonato Estadual, né? O Vitória ganhou no Barradão no Campeonato Estadual, é claro, o Vitória precisa, né? Exemplo do que acontecia com Fortaleza e Ceará, o Vitória precisava muito mais desse resultado do que o Bahia, né? Assim como o Ceará precisava muito mais do resultado do que o Fortaleza, o Ceará conseguiu o resultado, o Vitória não, né? O Vitória ainda está na briga, está... Esperando os comentários do jogo, viu, ESPN? Esperando os comentários sobre o jogo, tá? Está muito na disputa aí para ficar com uma das vagas, mas eu acho que assim, é isso, né, Edu? Existe uma diferença considerável entre essas duas equipes e a capacidade técnica dos dois elencos. Sim, e o jogo, ESPN? Fala do jogo aí, o que vocês acharam do jogo? Posse de bola, esquema tático, quem neutralizou o outro? Fala aí, estamos esperando vocês falarem. E o Vitória vive um bom momento, né? Vinha também de uma série de bons resultados, de bons jogos, mas aí você está falando de um Bahia que é hoje... Uma potência. Sim, e o jogo? Uma potência mesmo, se você olhar, inclusive, para os jogadores que o Bahia contratou ou não deixou que fossem negociados para outros clubes, clubes, historicamente com mais poderio financeiro, o Bahia é, sim, uma potência do futebol brasileiro atualmente. Pois é, então o Leão saiu na frente com o Alejandro, o Tricolor conseguiu a virada com gols do Jean... Dois minutos já de vídeo e nada de falar do jogo. Para do jogo, irmão, do jogo! É o Ribeiro no elenco, né? É, então, esse é um dos que... Talvez ele não tenha sido tão disputado por outros, mas o destino dele acaba sendo um destino... Ó, na moral, sai daí, deixa que eu falo, viu? Vou falar do jogo para você. Bom, já que a ESPN aí, né, não falou do jogo em si, ficou só... Enfim, vocês sabem aí que vocês ouviram junto comigo, mas eu quero dizer, eu quero dizer que o Vitória, sim, neutralizou as ações do Bahia. Eu quero dizer que o Vitória neutralizou o esquema tático, mais uma vez, Leocondé, deu nó tático em Rogério Senne. Quero falar isso para você. E o Vitória perdeu, como falei no vídeo de ontem, nos seus próprios erros, erros individuais. Mas o Vitória perdeu para ele mesmo. Erros cruciais, cruciais, que fizeram com o adversário fazer os gols e vencer a partida. Foi isso que aconteceu no jogo. Exatamente isso. Não tem muito o que discutir. O Vitória tinha um jogo totalmente controlado, né? Poucos momentos que o time do Bahia conseguiu colocar, implantar o seu jogo, que é trazer o seu time para dentro do campo adversário. Conseguiram cruzar a bola na área ali, que resultou no primeiro gol. Na hora eu não tinha nem percebido. Alguém falou comigo aí nos comentários que foi falha de Zeca, também não tinha visto. Mas, ao meu ver, a bola foi em cima de Lucas, infelizmente. Foi um chute forte, de fato, mas ele tomou o gol. E o segundo gol escanteio, onde tinha vários jogadores do Vitória ali na pequena área. E não conseguiram interceptar um chute rasteiro de um zagueiro horroroso como esse canu. E no segundo tempo, onde nós iríamos sim buscar ali, empatar aquela partida. Infelizmente, o Matheus, que já pediu desculpa aí, já postei esse vídeo. Acabou numa infelicidade, cometendo um erro grotesco e foi expulso. E aí, praticamente, nossas ações, nossas pretensões naquele momento, reduziram e muito dentro da partida, beleza? Então, era isso. Valeu, rapaziada. Muito bom dia para você. Levanta a cabeça, meu amigo. Nossa Vitória jogou com propriedade. Mais uma vez, mostrando que o dinheiro não faz tanta diferença assim. Fui. Se puder, deixa o like, se inscreva no resenha. E lembrar que os nossos vídeos têm oferecimento de Uniagro. Um abração. O que é que houve ali naquele momento? Cara, eu acho que eu agi um pouco na emoção. Essa foi a segunda expulsão da minha carreira. Não tenho esse perfil. E é muita vontade de jogar. Eu acho que o jogo ali, ele estava quente. Eu nem percebi que a bola tinha saído. E se a gente ver o lance, em todo momento eu busco a bola para poder tentar matar a jogada. Então, enfim, agi na emoção. Errei. Eu acho que eu errei ali. Prejudiquei a equipe. Porém, agora, aprender com o erro e bola para frente, que tem mais jogos. A gente tem que buscar essa classificação. O grupo ali. Fizemos um bom jogo. Fizemos um bom jogo até o exato momento do segundo tempo. Porém, agora, não tem muito o que reclamar, justificar. Errei. Perdi, desculpa. Mas agora é cabeça fria para poder dar a volta para o cima e voltar a ser o Matheus que eu sempre fui. Perdi, desculpa. Porém, agora é cabeça fria para poder dar a volta para o cima e voltar a ser o Matheus que eu sempre fui. Perdi, desculpa. 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 E aí